Um novo momento para quem quer investir, criar e transformar. Um espaço novo no coração de Santos, que reúne apertura de empresa, capacitação, consultoria e crédito. É o espaço do empreendedor, o poupa-tempo para quem quer empreender. No escritório do Sebrae, empreendedores recebem todo tipo de informação para abrir sua empresa e ainda dispõe de um suporte especial com diversos cursos e workshops. Empreendedores têm acesso a linhas exclusivas de financiamento do Banco do Povo, com valores entre R$ 3 mil a R$ 25 mil. É o microcrédito criativo, uma linha inédita de financiamento para pessoa física e jurídica. Na sala do empreendedor, com o Via Rápida Empresa, atividades do município e estado estão integradas, garantindo uma maior agilidade com a abertura de empresas em até quatro dias. Meu nome é Diogo Dias Fernandes Lopes, sou turismólogo. Tenho uma agência chamada Parceiros do Turismo, que eu abri em 2014, um pouquinho antes da Copa, para aproveitar as oportunidades e atender principalmente turistas estrangeiros. Hoje a gente continua trabalhando com o turismo receptivo e também desenvolvendo eventos. Aqui em Santos, nosso primeiro evento foi aqui no Bom de Arte, chamou Valongo Beer Experience, em torno da cultura cervejeira, o mercado está crescendo bastante no Brasil. Eu acho uma iniciativa bem interessante o Espaço do Empreendedor. Acho que é uma oportunidade para as empresas se desenvolverem. A participação do SEBRAE é bem importante. Eu mesmo já fiz vários cursos relacionados ao empreendedorismo no SEBRAE. E é uma forma das pessoas se legalizarem também, aqueles que não têm empresa ainda formada, e acharem o caminho correto de trabalhar. É um espaço que a cidade está precisando, sem dúvida. Espaço do Empreendedor, para quem tem uma ideia na cabeça e milhões de planos para o futuro.